Boa noite, Udaído. Boa noite. Queria que você tenha uma análise dessas dificuldades do Fluminense no início do segundo turno. São duas derrotas em dois jogos que o time apresentou de gol abaixo do que vinha apresentando no primeiro turno. E o quanto a lesão do Fred, uma lesão incomum, um enlouquecimento que acontece muito, atrapalhou o seu plano de jogo nessa noite? Boa noite. Sobre o primeiro turno, o segundo turno, eu tenho mantido um equilíbrio nas minhas observações e declarações. Se for tratar em relação a pontuação, no primeiro turno, nesses dois primeiros jogos, nós tivemos um ponto. Então, como eu sempre falo, é manter essa visualização do equilíbrio para cada jogo a gente conseguir entregar o melhor. A respeito do jogo, claro que sempre uma situação como aconteceu com o Fred, como qualquer outro jogador que vai iniciar a partida sempre mexe um pouquinho no contexto. Mas, infelizmente, não dava para iniciar o jogo e a gente colocou o Felipe para ter esse movimento de imposição, de pivô. Para fazer essa movimentação ali na frente, para que a gente conseguisse volume ofensivo. Foi o que aconteceu no primeiro tempo. Eu acho que nós tivemos um bom primeiro tempo e conseguimos construir, conseguimos, dentro do nosso padrão, colocar a bola em organização, em construção. Criamos algumas oportunidades de chute, de finalização que acabou não acertando e até na avaliação final a respeito das finalizações, que a gente até finalizou um número bastante grande, mas pouco direcionadas e pouco perigosas, o que transforma o jogo. Parece que a equipe não teve uma produção e uma construção. Ela teve, mas não conseguiu, na efetividade, traduzir isso em situações mais perigosas e em gol. Aconteceram muitas coisas dentro da partida, que aqui eu não vou ficar falando de arbitragem, mas para mim não foi pênalti. Nós temos que começar a fazer uma avaliação melhor a respeito desse contexto. Mas aí pega uma avaliação do VAR, um lance que para, volta, um chute de alta velocidade. O Elton é um movimento de instinto, com o braço fechado. Aconteceu no primeiro tempo contra eles, aconteceu outras situações e aí não chama. Então, ainda não está em uniforme essas avaliações e decisões. Aí fez a diferença o pênalti no segundo tempo, onde abre o placar e aí eles conseguiram o segundo gol muito rápido. Foram efetivos na sua finalização. Nós tentamos empurrar a equipe deles para trás através da nossa posse, mas não conseguimos, através desse volume, criar oportunidades para vencer a partida. Mas o jogo não foi para esse placar, por tudo que nós tentamos fazer e por tudo que aconteceu no jogo. Acho que no momento decisivo, aconteceu um pênalti e ficou cinco minutos parado para uma decisão de milimétrica, né? Se é impedimento ou se não é impedimento. A gente tem que acreditar nesse movimento dessa máquina aí, né? Que deu o impedimento. E como fez o pênalti diferença para eles, poderia ter feito diferença o gol que nós saímos na frente e estávamos melhor na partida. Se você olhar para os números frios, que é uma coisa que eu avalio, mas tem que avaliar junto do jogo. Nós finalizamos mais, tivemos mais posse, mas não colocamos a bola para dentro. E aí, o que nos mostra que a gente até retomou um padrão de jogo melhor, mas precisamos retomar o padrão de jogo e o placar. E isso vai ser feito durante todo o segundo turno. Sabemos a dificuldade que é o segundo turno, mas temos que enfrentar jogo a jogo e buscar fazer como fizemos no primeiro. Agora é a vez do Thiago Lima, do Globo Esportes. Boa noite, Odair. Odair, o que você acha que explica a queda de rendimento do Fluminense nesses dois últimos jogos? E pegando um pouco o exemplo que o Luca, na coletiva dessa semana, o Luca falou que todo jogador quer jogar, quer uma oportunidade, mas que os jogadores entendem que o time vem em uma sequência boa e que não é normal mexer em um time que vem em uma sequência boa. Depois de duas derrotas, abre espaço para mudanças na equipe? Primeiro que eu acho que a partida contra o Grêmio, realmente, em termos de padrão, nós fizemos um jogo bem abaixo em todos os aspectos, como eu conversei com vocês na pós-partida. Mas eu não concordo com o jogo de hoje em relação a isso, é que o placar fica 2x0, a gente faz uma avaliação seca do placar, não tem muito o que ficar discutindo e explicando. Mas, na minha visão e na minha opinião, nós retomamos coisas importantes que nós vimos fazendo, que nos deu as vitórias, que nos deu a pontuação que deu no primeiro turno. Agora a gente tem que voltar a ser efetivo e buscar ponto, agregar aos padrões que nós conseguimos nos momentos vitoriosos. Nós fizemos o placar. Hoje nós não fizemos o placar, mas eu acho que, na minha visão, nós fizemos um jogo com padrão de retomada que nós tínhamos nas outras partidas. Claro que, como eu disse ali para o teu colega, muitas coisas aconteceram no jogo. Hoje, se acontece a efetivação do nosso primeiro gol, são outras circunstâncias, mas é ter tranquilidade. Eu sempre tenho equilíbrio nas minhas avaliações. Quanto à mudança ou não, fica a critério da semana de trabalho, jogos. A gente vai sempre tentar buscar a melhor solução para buscar as vitórias e repetir a boa performance que tivemos no primeiro turno. Então, a gente vai avaliar cada dia da semana, cada jogo, para que a gente sempre consiga estabelecer uma equipe muito forte, com o melhor padrão possível, e a gente conseguir a pontuação que a gente precisa. Agora é a vez de Pedro Rangel, da Salações do Colores. Boa noite, Adair. Boa noite a todos. Adair, a gente percebeu pela transmissão, hoje que você estava bastante agitado, viria até irritado lá no ponto de reserva. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que te deixou mais irritado, mais agitado, enfim, e como também trabalhar o psicológico da galera, né? Porque ele expende essas duas partidas de derrota e vai enfrentar um grande adversário também no topo da tabela, na casa deles, lá no sul, na próxima rodada. Eu queria que você comentasse também como é que você trabalha também, para a galera não perder, para os jogadores não perderem, a confiança no primeiro. Não, os jogadores não vão perder o pique, a força, a parte mental. Eles sabem que a cada jogo a gente tem que sempre procurar melhorar para a próxima partida, mas, como eu disse, nós temos uma avaliação muito clara a respeito de pontuação, de campeonato, dos adversários, do que a gente fez no primeiro turno, do que vai acontecer no segundo turno. A cobrança entre nós é grande, ela é forte, para que a gente entregue sempre o melhor a cada partida. O campeonato está um campeonato diferente de todos os outros. A gente caiu nas colocações, mas se você for observar, a pontuação não é distante para os primeiros colocados. Ano passado e anos anteriores, nesse momento e com essa pontuação, talvez tivesse uma distância enorme para os primeiros dois colocados, os três colocados da tabela, tanto a parte de baixo como a parte de cima, ela está se aproximando cada vez mais. E o campeonato é isso mesmo, é essa dificuldade. Nós iniciamos o campeonato com o Grêmio, Palmeiras, Inter, na observação de todos vocês e nossas, são três grandes equipes e que postulavam a possibilidade do título do campeonato, então é só visualizar a dificuldade. Agora, claro que a gente precisa, como eu disse, retomar padrão, como a gente fez hoje no jogo de hoje, no jogo anterior não, acho que no jogo anterior a gente não conseguiu apresentar essas situações que a gente vinha apresentando, mas eu acho que a gente retomou coisas importantes hoje e a gente precisa transformar não só esse padrão, essa possibilidade de atuação, como a gente teve no primeiro tempo, em efetividade de pontos e de gols e pontos para que a gente consiga fazer essa caminhada do segundo turno tão sólida como fez a do primeiro. O início está sendo difícil, como foi no primeiro turno, então é trabalhar, acreditar e viver a cada jogo uma final para a gente conseguir reestabelecer no segundo turno também o que a gente fez lá no início. Agora é a vez, Vitor Lessa, da Rádio Globo. Só para comentar o que fez o senhor mais irritado no jogo, na transmissão de PC, o que fez o senhor mais irritado? O jogo estava, se for falar a verdade, o jogo estava controlado, organizado, primeiro tempo totalmente controlado as ações, quando o Palmeiras, a gente faz o gol e fica cinco minutos para avaliar, para botar na máquina lá se foi gol, se não foi, desconcentra um pouquinho, mas a equipe não teve nenhuma ação de fugir de padrão no primeiro tempo. Claro que no segundo tempo a equipe do Palmeiras tentou um pouco mais, conseguiu através dessa ação do pênalti, que aí gera uma intranquilidade, porque vai para o VAR, já foi anulado um gol, então gera uma intranquilidade dentro da equipe. E eu sempre falo que quando a equipe acaba sofrendo um revés ou um gol, tem que ter muita concentração nos próximos minutos, muita ajustar rapidamente para não sofrer o segundo gol. Acho que a gente sofreu o segundo gol rápido demais, mas não deixamos em nenhum momento de tentar nos impor, tentar jogar, buscar, tanto que se você for observar, a gente teve bons números, mas os bons números, que são os números mais importantes, que são os gols, a gente não fez. Precisa transformar isso em gols, efetividade, para conseguir a vitória, mas para mim o placar não contou o que foi o jogo. Já aconteceu com a gente, de o placar não contar o que foi o jogo, hoje aconteceu com o Palmeiras. Agora é assim, é a vez de Vitor Lessa na Rádio Globo. Manda ver, Vitor. Boa noite. Boa noite, boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Eu queria te perguntar em relação ao posicionamento do setor ofensivo de hoje, que se eu não consigo mais pela direita, e o Nenê e o Michel ficaram se revezando um pouco lá para o lado esquerdo e fazendo a função de armação mais, na parte mais centralizada ali do campo, eu queria te perguntar qual foi a sua intenção com essa formação e também por que o Fluminense não consegue essa efetividade no setor ofensivo. Parece que às vezes o Nenê não consegue criar pelo meio e também colocar nesse conceito, não consegue ser um cara que desequilibra por ali. O que está faltando de ajuste? Se é que você está buscando um ajuste, alternando o posicionamento desses jogadores? A gente tem uma ideia central dentro da nossa organização e temos a liberdade de movimentação que até nos criou fruto de finalização, de cruzamento do Nenê para definição na área, de infiltração curta. Então, a organização e o que a gente pensou em relação a isso, a movimentação está acontecendo. Eles têm liberdade para fazer essa troca de função e isso também está ocorrendo. É transformar tudo isso em efetividade de gol. Eu acho que a gente conseguiu principalmente no primeiro tempo. Nós jogamos aqui dentro do campo do Palmeiras e o Palmeiras jogou muito mais com bloco baixo, bloco médio baixo, em contra-ataque, em transição, do que em construção dentro do nosso campo. Eu acho que o jogo foi o contrário em relação a isso, a posse, a construção. Mas aí você sai atrás do placar, acaba dando mais perigo a esse tipo de jogo. Então, você tem que realmente não só ficar com a bola, mas também criar, finalizar com uma situação mais perigosa para ter possibilidade maior de fazer o gol. Hoje não aconteceu. Vamos trabalhar para que na próxima partida aconteça. Para finalizar, Aldaira, a vez de Douglas Mandekosti do Canal Fun News. Boa noite, Aldaira. Eu já estou presente a nossa entrevista. Também eu queria insistir um pouquinho na marca do seu coro ofensivo. E nos últimos jogos, até mesmo, no ponto de forma da mesa, e a gente do time não criou muitas oportunidades para levar com um bom adversário. Então, eu queria saber que vocês já começam a pensar e buscar alguns jogadores na base, no caso do Matheus Fábio, por exemplo, o Samuel, o Tom Kemp. Então, eu quero saber se vocês já pensam em utilizar esses jogadores profissionais. Obrigado. Não, eu acho que... O Palmeiras, que ganhou de 2x0, criou menos situações, menos finalizações que a gente. Mas ele levou muito mais perigo nas finalizações que fez. E conseguiu fazer um gol através de pênalti. E aí, sim, uma outra situação de bola rolando. Mas nós temos que conseguir transformar, por exemplo, o maior número de finalizações nossas em ações perigosas. Hoje, as finalizações de fora da área foram para fora. Os cruzamentos de definição próximo da área que podiam gerar perigo, o adversário conseguiu interceptar. As situações de finalização no gol foram situações não tão difíceis para o goleiro adversário. Mas a equipe não deixou de finalizar, de cruzar, de tentar, de impor o jogo. Como eu disse, o Palmeiras jogou dentro da sua casa. No primeiro tempo, nós tivemos toda a posse e o jogo dentro do campo do Palmeiras, no primeiro tempo. No segundo tempo, eles conseguiram fazer o gol através do pênalti, que é o qual, para mim, eu discuto esse pênalti. E aí, sai na frente do placar, você tenta buscar esse resultado, se abre um pouquinho mais, e aí gera, para um time que está jogando nesse tipo de ideia de jogo, gera com jogadores de velocidade oportunidades. Eles tiveram mais uma oportunidade, fizeram o gol rapidamente, e aí criou mais dificuldade para que a gente conseguisse reverter o placar. Mas nós estamos com muitos jogadores da base, e eles fazem parte do trabalho, do contexto do trabalho, e aí é uma questão de dia a dia, de observação. Mas hoje entrou Marcos Paulo, entrou Luiz Henrique. Então, tem jogado jogadores da base que têm treinado com a gente, e a gente está sempre pronto a observar outros jogadores. Marcos do 집s, Marcos do Acres fans, os Portos Do Mars, porque tem sido muito rápido, E aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto